Música Pipe line Caralho, agora ficou muito bruto Caraca, olha aquela onda, brother Quem vem, quem vem? Aqui em frente está bom para fazer E aí irmão, olha agora esse arco-íris Caralho, agora está ficando em mim Eu vou escrever Hawaí, bem no meio É, é, é Olha, a parada está linda mesmo, brother Olha o Jamil Brian ali, acabou de cair Acabou de cair de geme, geme com geme Jamil Brian caiu com a branche de borracha Caraca, olha essa, brother Uhul Que mole tem aqui no arco-íris Uhul